Hoje se encerra as inscrições para a Taça Santa Rita, então aquelas equipes ainda que não se inscreveram, ainda tem o prazo até as 5h30 da tarde para fazer as inscrições aqui junto à Secretaria de Esportes. E aquelas equipes que já se inscreveram, hoje também acontece o Congresso Técnico a partir das 7h aqui no Ginásio de Esportes. O que é necessário para realizar a inscrição? Bom, para realizar a inscrição precisa ser uma pessoa responsável, uma pessoa maior de idade, está nos procurando aqui, pegando a ficha e a partir da ficha nela tem todos os requisitos para ser feita a inscrição. É, Vinícius, qual a premiação desse ano da Taça? Bom, a premiação é, teremos aí 3 categorias, né? A categoria livre masculino é, primeiro lugar vai levar aí 2 mil reais para casa, mais medalha e troféu. O segundo lugar, mil reais, mais medalha e troféu. O artilheiro e goleiro menos azado, 100 reais cada, mais um troféu. Na categoria livre feminino, estaremos aí com a premiação inicial de 500 reais para o primeiro lugar e 300 reais para o segundo lugar, mais medalha e troféu. Por que que é inicial? A gente vai pegar e somar com aquilo que for arrecadar de inscrições na categoria e acrescentar na premiação. Então aí essa premiação pode chegar até mil reais para o primeiro lugar. E no Master, aí teremos aí mil reais para o primeiro e 500 reais para o segundo, junto com medalha e troféu. Quantas equipes já fizeram sua inscrição? Bom, na categoria livre masculino, aí estamos batendo aquilo que tinha sido programado, graças a Deus. Estamos aí com 14 equipes já fechadas, então temos aí mais uma vaga para a categoria livre masculino. No feminino, teremos aí 6 equipes, um número maior que do ano passado. E no Master, apenas 3 equipes até agora. Deixa um convite para a população que queira vir assistir a Taça Santa Rita de Futsal. Bom, quero aqui desde já convidar a nossa população, a população da cidade de Altaraguá, nossa cidade vizinha, para estar prestigiando aqui a Taça Santa Rita de Futsal, que tem início a partir do dia 28, na segunda-feira, vai até o dia 9 de fevereiro. Então é uma competição muito grandiosa dentro do nosso município. Tenho certeza que será uma grande competição e para que isso faça uma festa, a gente precisa do público, da população participando e prestigiando os atletas da nossa cidade.